O filme Resistência, de 2023, se passa no ano de 2065. A tecnologia e a robótica se desenvolveram a ponto de a inteligência artificial se integrar à vida cotidiana dos seres humanos. Só que devido a uma bomba nuclear detonada no meio de Los Angeles que incinerou milhares de pessoas, a inteligência artificial é banida do mundo ocidental, mas continua a ser desenvolvida na Ásia, o que faz com que o Ocidente mire suas armas para lá. Em meio a uma futura guerra entre a raça humana e as forças da inteligência artificial, Joshua, um endurecido ex-agente das forças especiais que lamenta o desaparecimento de sua esposa, é recrutado para caçar e matar o Criador, um indescritível arquiteto da inteligência artificial avançada, que desenvolveu uma arma misteriosa com o poder de acabar com a guerra e a própria humanidade. A arma misteriosa, no entanto, é uma criança robótica, capaz de se desenvolver, de crescer e de controlar tudo remotamente. Durante a missão, Joshua fica preso em ambiente inimigo e passa a ser acompanhado da criança, o que o força a fazer papel de um pai improvisado para ela até uma revelação importante ocorrer. A questão final, no entanto, é se a criança crescerá e usará esse poder para construir O conceito também abrange os perigos da inteligência artificial, um clichê bastante utilizado na ficção, mas algumas ideias se sobressaem como o registro dos últimos segundos de vida de um soldado, que é capturado por um aparelho tecnológico e transferido para um androide. O visual do filme é excelente e orgânico, com muita criatividade, desde a concepção de arte e direção de cenários, até os efeitos especiais, indicados ao Oscar da categoria. O problema é que a trama demora para engrenar e não cativa, e acaba se sustentando pelo conceito ainda atual do roteiro, ao criar uma situação política de guerra em que o Ocidente mira suas armas para o Oriente para exterminar a inteligência artificial. Assim, o filme acaba trazendo referências à Guerra do Vietnã, a conflitos políticos entre americanos e asiáticos, a filmes conhecidos de ficção, mas desaparece com a questão política em detrimento da ação. Transfere também a questão da dimensão da guerra e os problemas sociais, políticos e econômicos, para algo particular do personagem e sua jornada de herói, que é resumido a um pai defendendo seu filho. Só que a trama do casal protagonista e a tentativa de humanizar os personagens, acaba não convencendo muito com clichês. No mais, o filme que fracassou nas bilheterias parece ter uma duração maior do que tem, e acaba agradando mais pela criatividade e pelo visual futurista. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo. no CinemaKillis. Transcrição e Legendas Pedro Negri